Bom, enquanto o Congresso faz essas discussões, na última viagem internacional do ano, o presidente Lula deve ter uma série de reuniões bilaterais durante a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A gente volta a Brasília agora com o André Anelli. André, boa noite. Quais os principais compromissos do presidente nessa viagem internacional? Atualize a agenda, por favor. Boa noite e bem-vindo sempre. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados no Jornal Jovem Pan. Hoje, a primeira parada do presidente Lula foi Riad, na Arábia Saudita, onde ele se encontrou com o príncipe herdeiro do país. De acordo com o Palácio do Planalto, o governo brasileiro tem interesse em atrair investimentos dos fundos árabes, financiados com recursos da exploração de petróleo, para obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Amanhã, ainda na Arábia Saudita, Lula vai almoçar com empresários e depois vai participar da abertura do seminário da Embraer, que é a empresa brasileira de aviação, que também busca acordos comerciais com o país do Oriente Médio. No mesmo dia, Lula embarca rumo à Doha, no Catar, onde também vai ter encontros com empresários e ainda com o Emir, que é a autoridade máxima do país. Um dos temas que devem ser abordados, conforme o Palácio do Itamaraty, é a guerra entre Israel e o grupo Hamas, já que o Catar ajudou a intermediar a trégua no conflito para a liberação de reféns. Só na sexta-feira, então, é que o presidente participa da COP28, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O Brasil espera captar recursos para financiar a preservação de florestas e a transição energética. O governo também deve apresentar metas mais ambiciosas de redução da emissão de gases causadores do efeito estufa. E, por último, já no caminho de retorno aqui ao Brasil, Lula vai até Berlim, na Alemanha, para um jantar com o chanceler Olaf Scholz. Os dois devem tratar das negociações para mudanças de trechos do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia, acordo esse anunciado em 2019, mas ainda em fase de revisão. A expectativa é que Lula retorne aqui ao Brasil no início da semana que vem, após essa que é a primeira viagem dele, depois, então, do período de recuperação das duas cirurgias às quais ele foi submetido. Tiago. É isso. André Anelli, com os detalhes da agenda do presidente da República, até já. Bom, Dora Kramer, é uma viagem que tem um peso importante por causa da COP, mas, nesse meio tempo, o presidente tenta fazer as negociações bilaterais e também essa questão da guerra no Qatar e nas discussões sobre libertação de reféns e também da saída de mais brasileiros da faixa de Gaza. Qual deve ser o ponto principal dessa viagem, Dora? Olha, o ponto principal, exatamente, é COP, porque aí o Brasil tem uma posição importante nessa questão ambiental, climática e tal, e na Europa, na Alemanha, onde o assunto vai ser o acordo Mercosul-União Europeia, que está aí na boca para ser assinado. O presidente disse que tinha vontade de anunciar esse acordo no dia 7, quando haverá uma cúpula do Mercosul aqui no Rio. Ligou isto uma certa pressa, com medo de que o Milley, presidente eleito da Argentina, que vai tomar posse dia 10, não aderisse, mas a chanceler indicada, Diana Mondino, já disse que a Argentina vai corroborar o assunto, o acordo União Europeia. Portanto, esses são os dois assuntos. As outras conversas, guerra, conversa geopolítica, conversa sobre economia, é tudo importante e tal, mas não tem resultados práticos à vista. Portanto, o mais importante são mesmo esses dois pontos, COP e acordo da União Europeia discutido na Alemanha. Kobayashi, concorda? Concordo e com destaque em relação à COP. O Brasil vai com a bandeira firme da transição energética e isso é um portfólio brasileiro, os índices de renovação energética, de transição de energia limpa que o Brasil já tem. E com esse portfólio o Brasil vai se apresentar como um terreno fértil para investimentos nessa área também, em especial com o mercado de crédito de carbono que pode ser algo muito bom economicamente para o Brasil. Isso pode fazer com que o Brasil entre nas potências mundiais a médio prazo, justamente porque a gente tem potencial de muito mais crescimento, não só pelo verde brasileiro, mas pelo agronegócio e por tudo o que a gente tem produzido de biocombustíveis também. Há uma discussão em relação, inclusive, a biocombustíveis em relação à aviação. Ou seja, se isso sai do Brasil, certamente o Brasil estaria em outro patamar ou poderá estar em outro patamar. Isso vai ser assunto na COP28. Acredito que a prioridade do governo brasileiro nesse momento.